Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. E aí, senhores deputados, receberam, senhores respectivos gabinetes, cópia da ata da 25ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concópio e amaneço como se encontro aprovado. Vamos, então, senhoras e senhores deputados, ao relatório e voto dos projetos de lei. Encontra-se em meio ao poder, na condição de relator, o projeto de lei complementar o número 009.5 barra 2021, de origem do Poder Judiciário de Santa Catarina, que transforma os cargos de oficial da infância e juventude e comissário da infância e juventude do quadro pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, altera atribuições e adota outras providências. Senhores deputados, trata-se de um projeto de lei, como disse, do Poder Judiciário, aonde se retira da justificativa apresentada pelo autor da proposição, que apresenta a finalidade de promover a unificação das carreiras funcionais de oficial de justiça e avaliadora e de oficial de infância e juventude do grupo ocupacional de atividade de nível superior e das categorias funcionais de oficial de justiça e de comissão de infância e juventude do grupo ocupacional de atividade de nível médio. A pretensão se fundamenta na necessidade de racionalização do quadro pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina, no qual, diante da carência de profissionais de determinadas categorias, bem como o esvaziamento das atribuições de outras, possam viabilizar a realização dos atos do juízo, em especial de natureza urgente, sem comprometimento, assim, da pretensão jurisdicional. Melhor explicando, é ser disso que as atribuições dos oficiais da infância e juventude e comissários foram parcialmente esvaziadas, pois passaram a ser realizadas por outros órgãos da rede de proteção da criança e do adolescente. O projeto ainda prevê a capacitação dos servidores afetados, visando o desempenho de outras atribuições correlatas aos cargos a que pertençam. Por fim, cumpre ressaltar que deve-se destacar que ambos os quadros de oficiais de justiça e oficiais de infância e juventude são compostos por servidores extremamente qualificados, o que pressupõe que a unificação não apenas ampliará o contingente de servidores aptos às funções comuns, mas especificamente permitirá o aprimoramento e melhor aproveitamento do quadro de oficiais de justiça com o significado incremento do quadro pessoal na atenção às determinadas, às determinações do estatuto da criança e do adolescente. Com isso, o Poder Judiciário de Santa Catarina reafirma o seu compromisso com a prioridade de tratamento constitucional assegurada à infância e à juventude. A matéria foi lida no expediente do dia 23 de junho de 2021, sendo remetida à Comissão de Constituição de Justiça, a qual aprovou a presente proposição. Na sequência, apontou na Comissão de Finanças e Tributação, onde avoquei a relatoria do mesmo, conforme também prevê o regimento interno. Este, de forma sucinta, é o relatório. Do voto, compete a esta Comissão de Finanças e Tributação, de acordo com os artigos regimentais, analisar a proposição legislativa quanto aos seus aspectos financeiros e orçamentários e, no mérito, manifestar-se quanto ao interesse público. Inicialmente, cumpre destacar que o objeto da presente proposta de lei complementar em síntese se refere-se unicamente à alteração das regras de movimentação funcional sem apontar qualquer impacto financeiro e orçamentário por parte do Poder Judiciário. Todavia, não se pode deixar de considerar que a proposição em voga merece a apresentação de emendas na medida em que incorre em inconstitucionalidade conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça. Nesse sentido, cumpre destacar a decisão proferida pela Correia da Corte. A transformação de cargos e transferência de servidores para outros cargos ou para categorias funcionais diversas traduzem quando desacompanhadas da prévia realização de concurso público de provas ou de provas ou títulos, formas inconstitucionais de provimento de serviço no serviço público, pois implicam o ingresso do servidor em cargos diversos daqueles nos quais foi legitimamente admitido. Significa dizer que, na forma original do projeto, o governo está distinguindo cargos e fazendo reenquadramento por transformação. E isso o Supremo Tribunal Federal, eu fui secretário de Estado de Administração e tive causa dessa natureza, já se pronunciou sobre isso, inclusive o Tribunal de Justiça. Então, eu vou até aqui numa conversa mais simples. Na verdade, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador João Henrique Blase, junto com a diretoria do Tribunal, estiveram conversando comigo e, no meu entendimento da forma como está, o projeto não poderia prosseguir. Por isso que foi feito um substituto global do presidente do projeto, ao qual estou apresentando. Vou conceder vista a vossa excelência e, depois, se for aprovado o substituto global, ele vai ter que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça para analisar a sua constitucionalidade. Então, em síntese, em tese, é mais ou menos isso. Então, nesta toada, considerando as modificações promovidas na legislação da criança do adolescente, promoveu reflexo nas atribuições até então imputadas aos cargos de oficial e comissário da infância e juventude, a reestruturação da carreira não poderá se dar por meio de incorporação em um cargo, formando o cargo único, mas colocando os cargos em extinção, remodelando as atribuições da carreira mantida, assegurando, porém, o desempenho dos cargos até a facância, bem como compatibilidade e reajuste salarial. Assim, a emenda subestiva, que ora é apresentada, prevê a extinção dos cargos de oficial e comissário da criança e do adolescente, assegurando aos ocupantes o desempenho das suas funções, aos quais serão repassados ao cargo de oficial de justiça, os quais receberão capacitação para tanto. Por fim, cumpre lembrar que, na eventual hipótese de recuperação financeira indiretamente, tem-se por oportuno destacar a vigência da Lei Complementar Federal 173, o qual veda aumento salarial enquanto perdurasse seus efeitos. Assim, presente o interesse público que tange às novas regras funcionais dos cargos em comento, pertencentes ao quadro do Poder Judiciário, porquanto permite o melhoramento do serviço jurídico do Estado de Santa Catarina. Da conclusão em voto, ante o exposto com fundamento nos artigos regimentais do nosso regimento, e o parecer terminativo de tramitação de proposições admitidas ou não, eu voto pela aprovação da matéria por termo da emenda subestiva global apresentada por este relator. Então, a emenda subestiva global está aqui presente. não trata do projeto de lei apresentado pelo Tribunal de Justiça, pois, no meu entendimento, não pode prosperar da forma como foi apresentada e sim da forma como foi agora o subestiva global. Então, há discussão, mas desde já concedo vistas coletivas a todos os senhores deputados. em discussão, não havendo quem queira discutir, podemos até deixar a discussão para semana que vem, deputado Sargento do Rio, até melhor, para a sua excelência tomar em conhecimento o pleno de todo o projeto de lei. Então, vistas e coletivas a todos os senhores deputados, com a discussão na próxima semana. Também ainda em meu poder, o projeto de lei número 0249.2 barra 2021, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Campinzal. O autor da matéria é o governo do Estado. Então, senhor deputado, vou direto ao voto. O meu voto, examinado a toda a documentação acostada, não resta dúvida de que realmente tudo está de forma correta e o meu voto é pela aprovação da matéria. É em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. O senhor deputado, se concorda, podemos conseguir contra-aprovar. Deputado Bruno, vossa excelência com a palavra. Presidente, eu trago primeiramente um voto de vistas ao projeto 218.6, que estabelece diretrizes sanitárias para empresas e estabelecimentos que realizem serviços de entrega, delivery no Estado de Santa Catarina. Na verdade, o projeto tem a intenção de criar, obrigações para os restaurantes, mas essas obrigações dizem respeito aos entregadores. E aí nós temos um grande problema. Isso é muito importante que todos os deputados entendam qual é a intenção do projeto. Ele cria obrigações ao restaurante por conta dos entregadores de comida. O problema é que esses entregadores hoje são todos terceirizados. Rappi, iFood, todas essas empresas por aplicativos. Ninguém mais. É muito difícil, hoje em dia, um restaurante ter entregador próprio. Ou seja, então nós estamos criando obrigação a um restaurante sob o serviço de um terceiro, que é o entregador. Portanto, existe, apesar da boa intenção do deputado autor, existe um problema aqui, que é você não poder punir alguém pela atitude de um terceiro. O entregador não trabalha para o restaurante, ele não tem uma relação direta com o restaurante. E o autor teve essa intenção, mas acredito que talvez não tenha se atentado a esse ponto. Por isso, eu vou pular todo o relatório, mas, além disso, teve diversas manifestações contrárias das entidades do setor, justamente apontando esse fato. Além disso, também teve manifestação da Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização, com mais de 26 entidades, também chamando atenção para esse fato. Nós estamos criando uma obrigação para um decorrente da ação de terceiro. Então, e também, além disso, claro, no âmbito dessa comissão, nós estamos aqui criando uma obrigação de fiscalizar. Se uma lei entrará em vigor, nós temos que presumir que ela deverá ser fiscalizada. Então, se for fiscalizada, terá um custo. Por isso, esse projeto, no nosso entender, para ser muito sucinto, ele viola o interesse público primário, uma vez que impõe exigências a estabelecimentos por condutas de agentes que nem sempre estão subordinados juridicamente, o que torna a norma inexequível. Como que o restaurante vai exigir algo de um terceiro? Ignora a existência da portaria 237 da Secretaria de Estado de Saúde, que define normas e boas práticas em serviço de delivery para estabelecimento. Já existe uma norma da própria Secretaria de Estado de Saúde, que, por último, demonstra a ausência de interesse público secundário, por ofensa ao equilíbrio orçamentário financeiro, com a possível elevação de custos operacionais referentes à fiscalização. Por isso, meu voto é pela rejeição do projeto aqui, e faço também um apelo para que, além de os deputados da comissão possam entender os argumentos que eu trouxe aqui e sensibilizar por eles, também, se o parecerista e também assim entender, eu ficaria muito feliz se nós pudéssemos aprovar esse relatório. Como eu falei, não vai trazer nenhuma segurança adicional, porque já existe portaria da Secretaria de Estado de Saúde. Além disso, nós estamos criando uma norma inexequível, já que ela cria uma obrigação a um decorrente da ação de terceiro. Senhores deputados, trata-se de projeto de lei de número 0218.6-2020, autoria do eminente deputado Wolley Weber, que estabelece diretrizes sanitárias para empresas e estabelecimentos que realizam serviços de entrega, delivery, no Estado de Santa Catarina, adota outras providências. No âmbito interno desta comissão, o relator é também o eminente deputado Silvio Drevich, e sua excelência apresentou o seu relatório de voto, que é pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de vistas do deputado Bruno Souza, e sua excelência apresentou, ainda no mês de junho, um requerimento que é pelo diligenciamento da matéria. O que foi feito? Foi aprovado, apendo a concordância do deputado Silvio, foi aprovado o diligenciamento, foi feito o diligenciamento e retornou o diligenciamento. No entanto, o deputado Bruno Souza não emitiu voto vista. O deputado Bruno, na condição de deputado coordenador da Frente Parlamentar de Livre Comércio e de Desburocratização, emitiu uma correspondência, um ofício, ao deputado Mauro de Nadal, pedindo o arquivamento da matéria. Foi lido o expediente, veio para esta comissão, e esta comissão anexou ao presente projeto de lei. Então, na verdade, não há mais o que discutir em termos de voto visto, porque o deputado Bruno não apresentou, e sim somente o ofício. Presidente, não, não, foram as duas coisas. Foi apresentado o parecer também e o voto de vistas também. O voto de vistas está aqui em minhas mãos. Então, as duas coisas aconteceram. O parecer foi pedido a anexação do parecer e também tenho aqui em minhas mãos o voto de vistas, aí não como coordenador da frente, mas como deputado participante da comissão. O V. Exª está me esclarecendo agora. Eu desconhecia do voto de vista. Perfeito? Então, o que consta no projeto de lei anexado é exatamente isso. O requerimento de diligenciamento do deputado Bruno, que foi aprovado, foi feito, retornou, e o deputado Bruno, após o retorno do diligenciamento, fez um ofício ao presidente desta Casa Moura de Nadal, fazendo uma, tratando da matéria, e, ao final, pedindo o arquivamento. Esse documento, esse ofício, está acostado no projeto de lei. Eu pergunto ao deputado Silvio Dilek. V. Exª mantém o seu relatório de voto? Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, antes de me manifestar sobre a manutenção do voto, eu quero esclarecer que a manifestação do deputado Bruno, com relação ao mérito, V. Exª tem razão. Cria-se mais uma burocracia, cria-se mais um custo, ou seja, para as empresas, que, na verdade, alguém já está fornecendo, ou é o próprio prestador de serviço, ou a empresa, enfim. Mas, o que eu relatei é em relação ao que compete a Comissão de Finanças e Tributação. Ou seja, a minha análise, senhor presidente, foi se há impacto financeiro, se há impacto orçamentário, se há discordância da lei de responsabilidade fiscal, e tudo isso, inclusive com diligência, o retorno foi que não há nenhum impacto financeiro. Então, eu vou manter meu voto, mas quero salientar, deputado Bruno, que a questão do mérito é plausível o debate que caberia na Comissão de Economia, não que V. Exª não possa apresentar o voto visto aqui, se manifestar, ok? Mas, o mérito do tema, ou seja, do que apresenta ao projeto, obviamente que a Comissão de Economia é que tenha, as palavras, a capacidade e a competência para dizer se vai aprovar ou se vai rejeitar. Então, eu vou manter meu voto, presidente, por conta de que não há nenhum óbice com relação à análise nessa comissão. Deputado Chico, eu mantenho o seu voto, mas quero esclarecer, senhor deputado, que o presidente do projeto de lei ainda vai tramitar na Comissão de Economia e na Comissão de Trabalho. Mantendo o voto, há uma discussão. Presidente, só... Presidente, pela ordem, deputado Bruno Souza. Isso. Não vou discutir muito, não, só concordo com as palavras do deputado Silvio. Realmente, o maior problema aqui do projeto está realmente no mérito, o senhor está corretíssimo. O único ponto que eu trouxe é apenas em relação ao custo da fiscalização efetiva. E aí, por conta disso, eu trouxe aqui o parecer aqui, mas o senhor está certo. Os maiores óbices são em relação ao mérito, de fato. Entretanto, na minha opinião, e é com todo respeito ao deputado, nós trazemos aqui uma obrigação de fiscalizar o que imputa custos ao Estado. Por isso que manifestei nessa comissão também. Muito obrigado. Ainda, senhor presidente, me permitir, só para esclarecer... Pois não, deputado Silvio. ...que tem a portaria 245-2020, que estabelece essa regulamentação, se ela está em vigor ou não, para apenas adicionar nesse debate que pode ir nas próximas comissões. Muito obrigado. Senhor deputado, não há vendo? Deputada Marlene, Vossa Excelência, com a palavra. Também, senhor presidente, só para concordar com o deputado Silvio. No mérito, também concordo com o deputado Bruno, mas, no âmbito da nossa competência aqui, eu também concordo com o deputado Silvio, que não traz impacto financeiro, então, direto, de acordo, inclusive, com as diligências e as respostas dos órgãos diligenciados, ficou claro que não terá uma despesa para o Estado. Então, em função disso, meu voto também é voto com o deputado Silvio. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação para ser levado o deputado Silvio, deve que é pela aprovação ao projeto de lei 0218.6, barra 2020, em que autor deputado vou ler. Senhor deputado, concordo, permaneça como se encontre aprovado, com os votos contrários, deputado Sérgio do Lima, deputado Bruno e deputado Gessé Lopes. Deputado Bruno, Vossa Excelência ainda tem a palavra. Presidente, eu faço um requerimento aqui de diligência ao projeto 17.5 de 2021, que altera a redação do inciso 3º do artigo 28 da Lei Complementar Estadual 631, de 21 de maio de 2014, que institui o estatuto da microempresa, da empresa de pequeno porte, do microempreendedor individual e da empresa individual de responsabilidade limitada, estabelece outras providências. Apenas para explicar para onde é a diligência, é uma diligência simples, mas seria importante que nós ouvíssemos quem será diretamente impactado por isso, que é justamente a Secretaria de Estado, de Administração e Secretaria de Estado da Fazenda, tanto aquele responsável por organizar as compras do Estado, como aquele responsável por pagar. Então, me parece justo que nós ouçamos os seus argumentos para que possamos votar com mais tranquilidade. Lembro que esse tipo de projeto, que a ideia, novamente, louvável do autor, é que nós possamos, aqui a ideia é mudar o termo de poderá para deverá. A alteração é mudar justamente de poderá para deverá comprar, observar as compras de pequenos e microempreendedores individuais e pequenas empresas. Entretanto, isso pode, tem causado diversas distorções nas compras públicas Brasil afora, que, pese a boa intenção da matéria, algumas vezes isso tem sido fruto de algumas distorções de custos, de preços. Eu mesmo fiz uma denúncia no começo de 2020, justamente sobre um caso como esse. O Estado havia comprado uma série de carros, os carros comprados fora do percentual destinado às micro e pequenas empresas, tinham sido comprados por R$ 129 mil. Aqueles carros comprados, observando o que preconiza a lei federal, foram comprados a quase R$ 150 mil, ou seja, não observando o princípio da eficiência. Então, seria interessante ouvir, nesse caso, a Secretaria de Administração e a Secretaria de Estado da Fazenda sobre o que pensam a respeito da aplicabilidade desse projeto de lei. Presidente. Senhores deputados, o deputado Bruno apresenta requerimento de diligenciamento ao projeto de lei 017, projeto de lei complementar 017.5, barro de 2021, que é o autor do deputado Waldir Cobalquini. No entanto, o relator da matéria é o deputado Jerry Comper. Com a palavra, o deputado Jerry. Senhor presidente e senhores e senhoras deputados, o deputado Bruno pede diligência. É isso, não é? Porque é só uma equiparação da lei federal de 2014, mas eu acho justo, eu acho a diligência para a Secretaria da Administração e da Fazenda, e eu acho importante isso. Vossa Excelência concorda? Com certeza. Então, deixamos de discutir e votar o relatório, e vou ao deputado Jerry Comper, e vamos à discussão, ao requerimento de diligenciamento ao projeto do deputado Bruno, deputado Jessé. Dá para incluir na diligência ainda, para a Controladoria Geral do Estado, seria possível? Havendo concordância, deputado Bruno, sim. Eu não vejo óbvio se o deputado... Não. Então, ok. Fica incluído no requerimento a Controladoria Geral do Estado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento do deputado Bruno, se o deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Deputado Silvio, você lhes com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, trago aqui o PL 152, 2021, de autoria do eminente deputado Bruno Souza, que acrescenta o parágrafo 4º do artigo 40 da Lei 10.297, de 1996, a fim de prever as modalidades possíveis de restituição do excedente nas operações de substituição tributária. E o meu encaminhamento é requerimento de diligência interna ao autor para oportunizá-lo, analisar os pareceres da diretoria da administração tributária e da PGE, para verificar se há o que aprimorar no projeto, antes de emitir o meu voto, se assim, vossa excelência concordar, porque houve toda uma... no decorrer desse período, algumas dúvidas e talvez possamos até esclarecer com antecedência, se assim, vossa excelência concordar. Então, meu encaminhamento pelo requerimento de diligência, senhor presidente. É pelo diligenciamento o requerimento do deputado Silvio Drevick ao projeto de lei 0152.5-2021, de autoria do deputado Bruno Souza, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, como se encontra, aprovado. Ainda, da vossa excelência continuou com a palavra. O PL 372.4-2020, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre o recebimento, pela Secretaria de Estado da Educação, de projetos de engenharia em doação, sem ônus ou encargos, da pessoa física ou jurídica de direito privado. Os projetos arquitetônicos, estruturais e complementares, serão doados sem ônus ou encargos ao Estado, salvo no que tange ao pagamento da ART, que será de sua responsabilidade. Todavia, está ótimo ali, está. Todavia, tem-se que tal pagamento será facultativo, pois, no caso não haja realizado, a doação ainda será válida, ou seja, os projetos doados não precisarão estar providos de ART, nem da assinatura profissional do autor. Ao analisar tal projeto, constata que não decorrerá aumento de despesa pública, ao contrário, pois, caso o Estado opte pela concretização da eventual doação, nós temos o projeto de lei que preveja adequadamente tal ação governamental na lei orçamentária anual, inclusive a despesa relativa ao pagamento da respectiva ART. Obviamente, as despesas públicas respectivas, ao final, serão menores, na medida em que o Estado economizará, com aquelas relativas à elaboração de projeto arquitetônico, estrutural ou complementar doado, tal como afirmou a Secretaria de Desenvolvimento, em seu parecer, recebido por diligência. diante do exposto, senhor presidente, o projeto de lei 372.4 de 2020, nós temos a emenda substitutiva global com a respectiva subemenda modificativa, reservando-se à Comissão de Educação, Cultura e Desporto, na análise do mérito, inclusive quanto às ponderações e sugestões tocantes, a esse aspecto, advindas dos órgãos públicos dirigenciados. O meu voto é pela aprovação da matéria, senhor. Senhora deputada, senhores deputados, é pela aprovação o relatório e voto do deputado Silvio Drev ao projeto de lei 0372.4 barra 2020, em que é o autor deputado Márcio Machado. É em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, o senhor deputado concópio permanece como se encontra aprovado. Deputado Jair Comper. Eu tenho, senhor presidente, uma devolução de vistas do deputado Valdir Cobalquini, no qual o deputado Silvio é o relator. Devolvo-se em manifestação. Projeto de lei 0284.5 barra 2019, em que é o autor do deputado Valdir Cobalquini, que dispõe sobre a celebração de convênios entre os hospitais filantrópicos e o governo do estado de Santa Catarina. O relator da matéria no âmbito interno desta comissão é o relator do deputado Silvio Drev. Sua excelência emitiu o seu relatório e voto. que é pela inadmissibilidade, ou seja, pela rejeição da matéria. No entanto, houve solicitação de vista do deputado do GR Compris, sua excelência, no dia de hoje, faz devolução sem manifestação. Em discussão, o relatório de voto do deputado Silvio Drev. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores deputados concordam, permanece como se encontra, aprovada a rejeição. Senhores deputados, não há mais deliberações, portanto, dou por encerrado a presente reunião, convocando outra ordinária para a semana que vem. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado. Sr. Presidente, só fazer o registro aqui nessa casa, no dia de hoje, acompanhando a Comissão de Finanças, nosso vereador Jorge, do município de Embuia, e o nosso amigo Anderson. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado e que todos tenham um bom dia. Muito obrigado. Obrigado.